Fala meus amigos, um ótimo dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV, vamos falar aí sobre a classificação do Santos para a próxima fase do Campeonato Paulista, vamos falar também sobre a expectativa de construção da nova arena, e aí HB, quando é que vão começar, que vai começar na realidade a construção da nossa nova arena, falaremos sobre este assunto e falaremos também sobre a compra do Sotildo, e aí o Santos vai realmente comprar o Sotildo? Vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV, após o recadinho do nosso anunciante, apenas alguns segundos, fique ligado, 1xbet. Você já conhece a 1xbet? Não? Então vai no link que está na descrição e se cadastre já na 1xbet, o seu site de apostas esportivas, que te dá até 100% de bônus. Como assim HB? É simples, se você depositar 50 reais, terá mais 50 de bônus e fica com até 100 reais para apostar. Se você depositar 100 reais, você recebe 100 de bônus e fica com 200 e por aí vai. O bônus pode chegar até 1.200 reais, tá pessoal? Não perca essa oportunidade e se cadastre agora na 1xbet. Aproveita e usa o cupom SANTOS1XX para ajudar o canal HB Santos TV. Se cadastre agora na 1xbet. São inúmeras possibilidades. É isso mesmo que você ouviu, pessoal. Vai no link que está na descrição aí do nosso vídeo, se cadastre na 1xbet e usa o cupom que também está na descrição, SANTOS1XX. Usando este cupom, você pode receber um depósito de até 500 reais, tá bom pessoal? Então, vai lá, se cadastre aí na 1xbet. Tamo junto e vamos falar de SANTOS, né pessoal? Seguinte, pessoal. O SANTOS não depende só de si para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Estou corrigindo o que eu falei aí da última vez que nós falamos sobre este assunto, né? O SANTOS não precisa fazer uma goleada, como eu falei para vocês naquele vídeo em questão, né? O SANTOS precisa vencer e precisa torcer para que o Botafogo não vença o São Paulo em Ribeirão Preto. Essa é a condição, né? Para que o SANTOS possa passar para a próxima fase. O SANTOS precisa fazer o seu papel, mas também precisa torcer por uma derrota do Botafogo diante da equipe do SANTOS. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou confiante que o SANTOS vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Desde 2020, o SANTOS não consegue esse feito, tá? Então, eu vejo sim o SANTOS se classificando para a próxima fase. Eu vejo o SANTOS fazendo um campeonato diferente este ano, tanto no Paulista como no Brasileiro. Acho que dá para fortalecer um pouco mais o nosso time com a chegada de um zagueiro, né? O SANTOS está precisando de um homem de defesa, né? Estão falando aí que o Luan não vai ser aproveitado pelo Fenerbahçe. E seria uma oportunidade de mercado, né? O SANTOS fazer uma troca pelo Felipe Jonathan. Lembrando, o Felipe Jonathan já despertou o interesse aí do Fenerbahçe. Então, cabe agora ao Andrés Rueda colocar, mexer os pauzinhos para ver se essa troca é possível, né? Eu acho que seria uma baita contratação se o SANTOS conseguisse trazer o Luan Pérez, né? Bom, vamos ficar na expectativa, né? Por falar em expectativa, o torcedor Santista quer saber sobre a expectativa de quando o SANTOS vai começar a construção da nossa nova arena, tá pessoal? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tá? A expectativa, pelo menos eu fiz um levantamento aí, e a expectativa é de que no final do terceiro trimestre, né? Agora em 2023, no final de março, né? Para ser mais exato, havia uma expectativa em janeiro da construção da nova arena começar. Porém, agora eu já não posso confirmar isso para vocês, tá? Eu quero lembrar para vocês, já estou dentro do mesmo assunto, mas voltando um pouco mais atrás aí, no campeonato paulista, que o SANTOS já estava mandando seus jogos no Canindé. Me parece que mandou um ou foi dois jogos, né? Com os meninos e o outro com o time principal, se não me engano, né, pessoal? Mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu quero lembrar para vocês que teve um jogo recente, que o SANTOS foi impedido de jogar no Canindé, e esse jogo foi transferido, foi realocado novamente para a Vila, né? Por questões de segurança. Então, se essa construção realmente ela se iniciar no final do terceiro trimestre, no primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre, falei terceiro trimestre, né? Primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, que é em março, no final de março, aonde o SANTOS vai mandar os jogos, né, pessoal? Fica essa expectativa, tendo em vista que o jogo do SANTOS foi vetado no Canindé por questões de segurança. O estádio está muito deteriorado, né? Tem todas essas questões aí a serem resolvidas, né? Então, eu já não posso mais garantir para vocês que essa construção vai iniciar, né, agora no final de março, né? O SANTOS está ali em contato, juntamente com a WTOR, com a Prefeitura, né, para conseguir as liberações necessárias para iniciar a construção, só que tem essa questão ainda a ser resolvida. Aonde o SANTOS vai mandar os seus jogos? É a pergunta que eu faço aqui para o nosso presidente, tá bom, Andrés Rueda? Aonde o SANTOS vai mandar os jogos? Será no Canindé mesmo? Ou você já tem a visão, né, já sabe aonde o SANTOS vai mandar os seus jogos se não liberarem o Canindé, tá? Nós gostaríamos dessa resposta. Por favor, fala para nós aí, tá bom, Andrés Rueda? Bom, mas vamos falar agora do nosso baixinho. Soteudo, né, tá machucado, né, volta a jogar provavelmente aí no final de maio para junho, né, quando termina o seu contrato. E o torcedor Santista vive também a expectativa de saber se o Santos realmente irá comprar o Soteudo, que hoje vale pouco mais de 21 milhões de reais, né, o valor do passe dele foi fixado da metade dos 50%, foi fixado aí em 4 milhões de dólares, né, moeda local 21 milhões de reais. Então essa expectativa por parte do torcedor é muito grande, né, para saber se o Santos irá realmente adquirir os 50% do Soteudo, né. Eu acho que vale muito a pena o Santos comprar o Soteudo por questões técnicas do nosso time, lógico, né, não visando o Santos lucrar algo futuramente, mas visando a entrega desse jogador para o nosso time. A torcida ama, né, o Soteudo e quer o Soteudo no Santos. Pelo lado esquerdo, é quase que insubstituível o Soteudo, tá. E eu vou falar um negócio para vocês. Se o Rueda não fizer esta aquisição, pelo amor de Deus, hein, Rueda, você comprou o Zanocelo, cara, que custou ao Santos 10 milhões de dólares, tá. Se você tivesse se livrado do Zanocelo, estivesse pagando, né, antecipando os pagamentos do Soteudo ao Tigre, com certeza o Santos agora só estaria restando pagar metade deste montante, né. Talvez mais 10 milhões já teria pagado aí os 10 milhões, né. Ah, mas o Zanocelo foi parcelado. Se estivesse pagando lá parcelado ao Tigre, já estaria garantida aí a compra dos 50% do Soteudo, tá. Até o final do contrato. O final do contrato pagava o restante total, né, o montante total na realidade. Mas é difícil. O Rueda definitivamente não entende mesmo de futebol. E já adianta aqui pra vocês, se o Rueda não conseguir fazer esta aquisição, vai ser muito ruim pro nosso time em 2023, tendo em vista que o contrato dele termina. Ah, mas não tá jogando. Mas o Santos tá sentindo falta dele. O Santos tá sentindo, sim, a falta do Soteudo, que seria muito importante pra essa reta final do Campeonato Paulista. Infelizmente se machucou. E agora a nossa expectativa em cima desse jogador é se o Santos realmente irá comprá-lo. Vamos ficar aguardando, né, pessoal. Vamos ficar aqui na expectativa e torcendo que o Santos consiga fazer esta aquisição. Quero lembrar pra vocês que na live da reunião do Conselho Deliberativo, onde o Rueda foi cobrado, ele falou que o dinheiro do Santos teria acabado. Isso aí é preocupante. Mas vamos ver, vamos ver, né. O dinheiro do Santos acabou, será mesmo, pessoal. Bom, mas deixa nos comentários aí onde vocês acham que o Santos deve mandar os seus jogos, né, enquanto está sendo construída aí a nossa nova arena. E deixa nos comentários também o que você acha sobre o nosso baixinho. O Santos deve comprar ou você não acha interessante porque o atleta já não vem atuando. Pra mim tá fazendo falta. Se pra você não tá... Cara, Soteudo é muito importante pro peixão. E nós temos essa noção. Vamos ver, né. Vamos ficar na expectativa. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. Um forte abraço no coração de todos vocês. Quem ainda não se cadastrou aí na 1xbet, se cadastra no link que está na descrição do nosso vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Pra cima deles, peixão. Lembrando, o Santos só joga no domingo, né, contra a equipe do Ituano. O jogo é fora de casa. Mas eu acredito na classificação. E você também deveria acreditar. Por mais que você esteja pessimista, porque o nosso time talvez não tenha uma intensidade tática que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo. Mas o Santos está na briga, né, mais do que nunca agora, né, pela classificação. Então vamos acreditar até o final. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.